Olha, um homem de 42 anos e a filha de 6 ficam feridos após serem atingidos por uma onda gigante. Preste atenção nessas imagens, porque o vídeo mostra o momento em que a onda atinge o local onde a família estava. O pai e a filha tinham ido fazer uma foto na praia quando de repente tudo aconteceu. E segundo os bombeiros, o homem e a menina tiveram cortes na cabeça. Eles receberam os primeiros socorros ainda na praia e depois foram encaminhados para uma unidade de saúde. Gente, esse caso chegou para nós. Eu vou trazendo para todo o Brasil de Itajaí, mas a imagem é forte, hein, ô peixinho? Rapaz do céu, que onda gigante foi essa? Olha agora, ó. Gente, do nada, você pode ver, ó, tá tudo calmo. De repente vem uma onda, ó, tá lá com a filha, ó, ó. O pai e a filhinha de apenas 6 anos são arremessados, olha isso.